O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. O que escreveu é um filme, a gente singa o Weiner, com o que escreve. É tu falar em meu lado da aula, do rem, é pique 2 ou 3 números para mim, e eu vou te falar de música recomponente. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. É um filme, da filha que ela vai falar para o filme. O que escreveu é um filme, da filha que ela vai falar para o filme. É um filme, da filha que ela vai falar para o filme. É um filme, da filha que ela vai falar para o filme. É um filme, da filha que ela vai falar para o filme.